Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje estamos aqui na RP Goleiro para um treino muito, muito especial com um convidado muito especial que todo mundo estava pedindo. Vem aqui, Léo Ramalho! Fala, fala galera! Quem está falando aqui é o Leonardo Ramalho, o melhor goleiro do YouTube depois de todos os outros. Apresentando hoje para vocês junto. Apresentando não, né? Estou fazendo participação especial. Eu Jogo no Gol. Valeu, Léo. Obrigadão pelo convite, cara. Obrigado pela oportunidade, cara. É sempre um prazer estar com os amigos. É um prazer receber você aqui. A gente é muito fã do seu trabalho, né? A gente começou o canal vendo os seus vídeos, né? Então significa muito pra gente, cara. Eu fico muito feliz em saber disso tudo e poder participar com vocês também. E pra gente aqui da RP Goleiros, pessoal, é um prazer enorme também estar recebendo o Léo Ramalho fazer um treino com a gente aqui em Guarulhos. E o que você espera aí? Vamos embora? Eu espero divertir. Vamos nos divertir. É isso aí. Vamos lá, fiquem contos aí, né, pessoal? Boa, Léo! Direito tempo! Boa, Léo! Que soco! Pai, pai! Pai! Pai, pai. Pai, pai! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Hiding down, Kylie, driving round with my baby, top drops and rain drops, motion got me all faded my heart, got me going all crazy and all Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Boa! 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 Boa, 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 boa! Isso! Boa, sai próximo, Mel! Excelente, Mel! Bora! Boa, boa! Boa! Excelente! Boa, Mel! 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 Boa! Boa, Leão! Boa! Boa! Vida, Leão! Boa! 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 Boa, Leão! 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 Muito bem, pessoal! Terminamos então aqui o treino na RP Goleiros. Estou aqui com o Leão Ramalho, nosso convidado de hoje, veio aqui conhecer o nosso treino aqui da RP. E aí, Leão, obrigado, cara, pela presença. Eu aqui agradeço. Precisava emagrecer mesmo. Estou aqui de as costas toda molhada. Mas é para isso mesmo que a gente veio, né? Aqui eu cumpri uma premissa, não vou nem dizer do grupo, não vou dizer de nada, mas ela está um pouquinho pequena. Tive que emagrecer para poder caber. Senão eu fiquei com aquela rosquinha aqui no meio. É, cara, é uma honra. Sabe o quanto é lindo você. E todo mundo aqui, né? Obrigado por ter assistido. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque vocês estão acostumados só a jogo comigo. Porque realmente eu não treino. Esse tipo de treino aqui para mim fica pesado porque eu não estou acostumado. Treino no seu ritmo, né? No seu equipamento. Exatamente, é o meu ritmo. Eu posso fazer uma sequência e deito no chão aí dois minutos para poder descansar um pouco e continuar novamente. Pegando o meu ritmo. Porque na verdade, mesmo quando eu estou treinando meus goleiros, eu faço num ritmo que ninguém cansa. Entende? Porque eu acho que no final, no final, no final, o que importa mesmo é aprender a técnica, é cair, aquelas coisas todas. Porque raramente num jogo você vai precisar estar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo levantando. Então, essa é a minha forma de treinar, entende? Mas, em geral, eu gostei muito do treinamento. Gostei muito das... Como é que chama? Foi difícil do seu trabalho. Da sequência, talvez? Da sequência. Do roteiro? Do roteiro, exatamente. Do roteiro que a gente fez, né? Exatamente, eu gostei muito do roteiro. Então, em geral, foi muito legal. E sem contar que o Caio também é gente boa demais. Eu gostei muito do Caio. A gente pega bem na bola, né? Pega bem na bola, exatamente. Você sentiu, né? Não, porque aqui ele não vai chutar a bola na sua mão. Você tem que ser bom mesmo para buscar a bola onde ele chuta. Ele chuta para fazer gol. Você falou que lá você está acostumado, que o treinamento lá é diferente. O pessoal chuta mais para o goleiro pegar mesmo, é isso? Acho que na maioria dos treinamentos, sabe? Ao mesmo tempo, é aquela coisa. Você tem dificuldade de cair, por exemplo, né? Ou outra pessoa tem dificuldade, não importa. A gente vai ajudar aquela pessoa a cair da melhor maneira possível. Porque o que importa no final é isso. É encaixar a bola e cair com ela. Se a bola vem muito longe, aí você às vezes se desconcentra do que você precisa fazer. Que é, no caso, cair corretamente para não se machucar e fazer a defesa ao mesmo tempo. Se você manda a bola muito longe, ou você faz a defesa ou você cai direito. E às vezes você cai mal porque tem que buscar a bola muito longe. Entende? Mais ou menos assim que eu pensei. Entendi. Entendi. Que louva que você usou aí? Mostra para eles. Essa aqui é uma Fit Control, uma Roche Fit Control com a palma do latex interior. Palma G3, inclusive, né? Que é o top de linha. Ah, você também usou uma Roche Fit Control. E a única diferença é que essa aqui é a View, João. Exato. Exato. É, ele corte, né? É, ele corte também. É, ele corte também. É, é o meu corte favorito. Esse aqui é o que eu mais gosto. É, esse aqui é o corte flat. O corte tradicional. Mas o que eu costumo dizer, acho que você já testou alguns modelos flat da Roche, pra mim é o melhor flat do mercado, são os modelos da Roche. Não é porque nem Roche, é porque eu sempre gostei dos modelos flat. Quando tem alguns modelos que são um pouco mais folgados e o dedo não encaixa direitinho lá dentro, eu gosto muito disso aqui. Eu costumo dizer que ele parece muito com o Whole Finger, mas enfim, são luvas sensacionais. Você sabe disso. Você sabe que essa luva, essa Duo, é uma das poucas luvas assim que eu nunca testei. Uma das poucas linhas da Roche que eu nunca testei. Não tenho nenhuma Palma Duo. É, você gosta? Como é que é? Eu gosto muito. Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Não, eu acho que é questão de hábito também. Como nos cortes também. Tem gente que fala, ah, só gosto do negativo. Mas também não tem coragem de usar um Whole Finger, por exemplo. Então eu acho que é questão de hábito. O que eu gosto do Duo, é que ele aumenta muito mais a... O amortecimento. A bola vem muito forte às vezes. E você não precisa fazer muito esforço, porque ela amortece. E claro, com uma luva com um grip muito bom, ela já fica na luva. Quem acompanha lá no meu canal já viu alguns lances que o cara chuta mesmo com toda a força que ele pode. E eu consigo encaixar a bola e que parece ser fácil. Então, você com um punho bom em uma luva como essa aqui, com o Duo, que amortece bem, com certeza vai ajudar na defesa desse tipo. Com certeza, ajuda demais. O que mais que a gente pode falar pro pessoal aí? Tá cansado? Como é que foi? Hoje a gente, além do treino, a gente fez um passeio, né? Ah, a gente fez um passeio. A gente foi lá no Museu do Futebol. Rapaz, é excelente, né? Além de tudo, você ainda tem uma visão espetacular do estádio, né? Lá no Pacaembu. Coisa linda mesmo. Que... Não posso dizer que tinha alguma coisa ruim, porque tudo foi bom. Gostei mesmo. Quem não foi ainda, aconselho também. Com certeza. Também é barato. Só tenha cuidado que os caras ficam pedindo lá o bilhete pra você estacionar o carro. É. Quando você for no Museu do Futebol, não compra o Zona Azul com os carinhas que ficam te oferecendo. Aham. Porque eles cobraram 45 reais. Eles pediram pra roubar a gente. Aí a gente deu dinheiro pros caras. Então, na verdade, não precisa. O Zona Azul custa 5 reais, entendeu? Então... Exatamente. E a gente pagou 45. Mas... Mas o passeio valeu, né? Não, não, não. O passeio valeu. Que legal. Aquela coisa, o dinheiro a gente recupera. Mas o que a gente viveu lá dentro não é todo dia. Ainda mais eu que vim do Canadá, que lá não tem esse tipo de coisa. É... Sensacional mesmo. Eu voltaria lá pra ver de novo, tudo de novo. Legal, Leo. Muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado. É um prazer muito grande. Sabe que nessa sua estadia aqui no Brasil, se você quiser voltar a treinar mais vezes com a gente, se tiver tempo, tá convidadíssimo. Muito obrigado. Com certeza, se eu tiver tempo, eu venho, sim. Fala aí, Leo. As redes sociais? As redes sociais. O meu Instagram é o LeonardoRamalhoLR1. E o canal no YouTube, como todo mundo já sabe, quase todo mundo, LeonardoRamalho. Simples assim. É isso aí, gente. Aqui eu jogo o meu lá no Instagram e também aqui eu jogo o meu. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua presença com vocês. Vamos! Tchau.